O GOLOOOOOO! 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 Então, então, então... Então, menino... E um pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Miguel Paris. Hoje é um vídeo muito especial porque eu vou ter o Bruno Varela em minha casa. Agora vocês devem estar a perguntar mas Miguel, como é que tu tens o Bruno Varela jogador do Benfica em tua casa? Foi muito fácil, pessoal. Eu apenas falei com ele no Instagram. Nós já nos conhecemos há algum tempo e disse, olha Varela, eu tenho um desafio para ti. Tens a mania que és guarda-redes e tal e tudo mais. Grandas defesas. Mas eu desafio-te. Avisa a minha casa e provares que também és bom no fio. Ele disse já para isso é na boa. Tu sabes que vais perder. Eu jogo o boy da FIFA com os meus rapazes, com os meus niggas. Eu disse, ah é? Então vem à minha casa. E o Varela aceitou. E ele daqui a pouco vai estar nesta casa. O Bruno Varela, jogador do Benfica, vai estar aqui nesta sala. Vai estar aqui sentado neste sofá. Por isso, pessoal, vocês já sabem deixem já o vosso like neste vídeo. Escrevam o que mais jogadores de vocês gostavam que eu gravasse este vídeo. Escrevam aqui nos comentários. Sigam-me aqui no Instagram e andam a meter lá grandas fotos. Vocês andam a perder as minhas fotos todas e os meus Insta Stories. Por isso, é obrigatório se vocês estão a ver este vídeo, seguirem-me já no Instagram já. Pessoal, e sem mais demoras vamos ao vídeo. Bruno Varela contra o Miguel do Paraíso no FIFA 18. Estão preparados? Bora lá. Calma. 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 Isto é bem jogar. Isto é muito... Mas nota-se que teremos muito, pô. Isso. Olha aí, fala. Isto é muito psicológico, Dred. Ainda não fizeste um remato à baliza em condições? Calma, calma. Isto é precisante de eficácia. Nunca, nunca a esta bolinha entrar, Dred. Não, não. Como é que esta não entrou? Num segundo. Mentira. Uuuuh. Isso foi que eu, pô. Como é que ele falhou isto? Não é possível, mano. É na falha, é na falha. Para mim, tu tiravas o gajo agora, metias outro gajo. Não merece entrar mais. Não merece. Estás brincando. Como é que é impossível? Também se marcasse era injusto. Injusto? Era injusto. Vou marcar. Vou marcar. Quanta figura, mano. Quanta figura, mano. Senhor árbitro. Penalti. Penalti. É penalti. Vocês viram? É penalti, é penalti, é penalti. Não, como é que é possível? É penalti, é penalti. Isto não é penalti, mano. É pá, vamos ver a repetição. Vamos ver a repetição. Então, diria-se, mano. Não, não. Vamos ver a repetição. Não. Olha a repetição. Olha, olha. Uiii. Não, não, não. É penalti. É penalti. Eu não vou ter um pós, mano. Não, não. Isso é justo. É justo. Pô, vocês falam como é que eu falhei isso. Não, não. Ronaldo. Tá a bailar ou aqui? Isto é doxo ou aqui? Tira. Pô, vocês, os dois gostam de dançar muito. Pô, vocês, as equipas. Não temos meio campo. Estamos assim dolidos. Não, não tem nada, mano. Estamos a... Pô, o que eu vais fazer? Não, mas como é que ele tá além do vantagem da entrada? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O que sabes? Chuta, chuta. Daí, vai. Coragem. Vai, me amostar. É. Ah. Só o Barnabéu. Pô, moço. Isso é volta. Eu não sabe o que fazer. Vai, vai. Prolongamento, né? Prolongamento. Como é que é possível ter ido a prolongamento? Qualquer pessoal que vamos a prolongamento. Está empatado. Vamos lá, vamos lá, vamos. É empatado, mas eu não sabe o que fazer. Pode ser rápido. Ó o peixe. Não, Marcelo. Carvalho. Olha. Vamos. Vamos. Ai, ai, ai. É aqui a câmera, né? Este foi o primeiro. Mas já devia estar para aí dois ou três a zero. Mas pronto. Estou olhando a um desconto, ok? Estou olhando a um desconto, ok? Desconta-se a dar o máximo. Pô, vocês acordem lá, pá. Fogo. Acordado, mano. Maiuca. Oi. E aí? Ah. Falta lá atrás, não? O Ronaldo está meio madrugueiro. Ih, fora Diogo. Fora Diogo. Fora Diogo. Está acampado. Ah, está acampado. Muito bem, Deguêa. GOOOOOOOL! E então? E então? Ai! Golou! Ou seja... Pessoal, vocês viram eu escondo o Benzema. Obrigado, Benzema. Obrigado, Benzema. Uh! Está isolado! Benzema! Pico! Ai! Não, não, não. Vocês viram? Vermelho! Amarelo! Amarelo! Que que foi isso? Vermelho! Não! Eu não sei, mano. Não, tem nada. Tem que ser vermelho. Ai, ai. É o Ronaldo, pessoal. Livre do Ronaldo. Não, não. Olha o gol. Olha o gol. Vai! Chapéu! Acende! Acende o golo! GOLOOOOOO! 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 E agora... E na 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 na! Vocês estão a ver pessoal. Estão a ganhar. E há pessoal. Vocês viram. Miguel París ganhou o jogo ao Vermoparela no último minuto. Mas o ponto é que eu ganhei 2 a 1 certo. É verdade, é verdade. O París ganhou. Mas... Mas sei que não tem uma cena, tu jogaste muito bem, não estava à espera. Pensava que vinha aqui, dava 3-0 e batava-se. Estás a brincar? Estás a brincar? Não, mas foi um bom jogo. Na destra bandeira. O seu tempo teve a sorte do jogo, conseguiu fazer um gol quando eu estava com menos um. Mas pronto, isso faz parte do futebol. O FIFA, o FIFA as doido também. Olha o cara, fala, fala. O FIFA ajuda, mano. Ajuda sempre mais para quem. Nada disso, pessoal. Vocês viram como é que foi. Muito obrigado, Varela. Pessoal, o próximo jogador que vocês queiram, escrevam aí nos comentários. Jogadores que vocês queiram que venha colocar ao meu cubico também. Tu já pode dizer ao plantel do Benfica que existe um gajo na linha de Sitra que sabe jogar muito bem. Não, mas o jogo tem que passar para eles verem a tua qualidade. Não, tem que discutir. Eles quando verem a tua qualidade, se calhar não vou querer jogar contra ti. Está quieto. Pessoal, não liga aquilo que ele está a dizer. Já sabem, pessoal, subscrevam o canal, metam um like. Vou deixar também aqui o Instagram do Varela, toda a gente conhece. Foi um prazer e até à próxima. Igualmente, mano. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma